Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma vídeo aula sobre o Codenighter Framework 4 Na última aula a gente finalizou aqui o formulário de cadastro de produtos Então aqui o nosso formulário já está funcionando, inclusive se a gente quiser salvar aqui novos produtos a gente já consegue Eu vou salvar aqui o mouse, vou colocar aqui um valor de R$20 Categoria informática, vou inserir, produto inserido com sucesso Se a gente verificar aqui no nosso banco de dados O mouse já está aparecendo aqui em uma nova linha da nossa tabela produtos Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar o Codenighter para fazer a validação do formulário Ou dos campos do formulário na hora de inserir Então a gente vai criar algumas regras para os campos que a gente tem aqui dentro do formulário E automaticamente o Codenighter antes de inserir ele verifica se os valores informados estão de acordo com as validações que a gente definiu lá no nosso módulo de produtos E aí caso não esteja tudo validado, ele já devolve as mensagens de erro para a gente printar aqui para o usuário Vocês vão ver que é bem simples fazer validação de formulários, do preenchimento do formulário utilizando o Codenighter Framework 4 Então voltando aqui ao NetBeans A gente vai abrir aqui o nosso módulo de produtos E logo após aqui o nosso protected return type A gente vai criar uma nova variável aqui para essa classe E essa variável eu vou chamar de validation rules Ou seja, regras de validação Então você tem que colocar exatamente dessa forma aqui E essa variável, esse atributo aqui da classe produto Ele vai ser um array Onde a gente vai colocar em cada posição do array As validações para cada uma das propriedades que a gente tem na classe Ou que a gente tem na tabela Ou seja, vai colocar as regras para o nome do produto Quais são as regras para se validar o nome do produto Quais são as regras para se validar o valor E quais são as regras para se validar a categoria ID Então aqui, primeiramente, a gente vai colocar uma posição do array Que é o nome produto E aí nesse campo, ou nessa posição do array A gente vai ter As regras separadas por pipes E aonde em cada conjunto de pipes A gente tem uma das regras Então a gente pode definir várias regras para se validar cada um dos campos Pode ter uma, pode ter duas, três, enfim Pode ter quantas for necessário Então, por exemplo, quando a gente vai cadastrar um novo produto É interessante que esse campo nome produto não seja vazio Ou não seja nulo Então a gente vai colocar aqui a primeira regra Que esse campo nome produto Ele é required Significa que ele é obrigatório Além disso A gente vai definir Outra regra aqui para esse campo nome produto Então eu coloco esse pipe Que é essa barrinha vertical Que tem aí no seu teclado E aí eu posso colocar uma outra regra Por exemplo, eu vou colocar aqui Que o nome do produto Ele tem que ter pelo menos Ele tem que ter pelo menos Três caracteres Então eu coloco aqui MinLent3 Então significa que ele só vai aceitar A validação do nome do produto Se ele tiver no mínimo Três caracteres Ok? Além disso Eu posso colocar uma outra regra Eu posso colocar aqui Que esse campo Ele só Vai aceitar Caracteres alfanuméricos Então eu posso colocar aqui Alpha Underline Numeric Então Só vai aceitar Letras e números Dentro do nome do produto Então se O usuário tentar informar Um ponto de interrogação Um caractere especial Enfim Ele não vai passar na validação Ele só aceita Campos alfanuméricos Muito bem Além disso Você pode Inclusive Colocar também Que o nome Ele não pode ser duplicado Ou seja Se eu já tiver um produto Cadastrado no banco de dados Com esse mesmo nome Ele não aceita Então Como que é feita essa validação? Você vai passar o nome do produto E com base no nome do seu produto Ele automaticamente Busca na tabela de produtos Se já não existe Um outro produto Com esse mesmo nome Tá? Então eu vou colocar aqui Que ele é Único Então Is Underline Únique E aqui dentro do Do parâmetro O parâmetro que a gente coloca Com colchetes A gente coloca aqui Ele tem que ser único Em relação ao que? Tá? E aí eu vou colocar aqui Em relação ao Produto Ponto Nome produto Então ok Basicamente o que ele vai fazer? No model de produtos Ele vai pesquisar Ele vai pesquisar pelo nome do produto Se tiver algum nome Produto Igual a esse Que eu estou tentando informar Ele não vai deixar salvar Tá? Então eu estou falando que Cada produto Tem que ter um nome único Tá? E não pode ser duplicado Dentro da minha tabela de produtos Ok? Muito bem Então beleza Terminei aqui A validação Do nome produto Embaixo eu posso criar A validação Para o campo Valor No campo Valor Eu vou falar Que ele também É obrigatório Então eu coloco aqui Required É E eu vou falar Que esse campo Valor Ele tem que ser Numérico Tá? Então ele só vai aceitar Números Na hora de salvar o valor Ok? Pro meu categoria ID Como ele já está preenchendo Acumular com os valores Que vieram do banco de dados Tá? Então eu não preciso fazer Nenhum tipo de validação Então eu não vou informar aqui A regra para o Categoria ID Tá? Então só para Reforçar O nome do produto Então ele vai ser Obrigatório Ele tem que ter Ao mínimo Três caracteres Tá? Três ou mais Ele tem que ser Alfa numérico Ou seja Só pode conter Letras e números E ele tem que ser Único Com relação ao Produto Ponto nome produto Então eu não posso ter Não posso cadastrar Um nome de produto Que já exista No banco de dados Tá? Bom, beleza Feito isso Eu salvo O meu model Tá? Então eu criei Essas regras de validação Aqui dentro dessa variável Validation Rules Já não preciso fazer Mais nada Quando eu chamar O método De insert Ou update Automaticamente Ele já vai pegar Essas regras Aqui que eu criei E já vai aplicá-las Ao produto Que está sendo cadastrado Ou ao produto Que está sendo atualizado Tá? Muito bem Agora a gente vai voltar Aqui ao nosso Controle de produtos E Dentro do else Aqui Quando ele dá um erro Ao inserir o produto Então a gente chama O método insert Se deu tudo certo Beleza Caso ele não passe Alguma validação Esse método Aqui vai retornar falso Se ele retornar falso Ele cai dentro do else O que que eu vou fazer Dentro desse Do else Aqui agora Tá? Eu vou recuperar As mensagens de erro Tá? Eu vou pegar O que não foi validado E jogar dentro Da variável data Para ela ser Carregada novamente Dentro do Produtos form Tá? Então aqui em cima Eu vou criar aqui Um Data Erros Por enquanto Aqui vai ser vazio Tá? Eu criei aqui E aqui dentro do else Se ele der o erro Ao inserir o produto Eu faço assim Ó Data Erros Vai ser igual ao Produto model Errors Tá? Então eu chamo esse método aqui Ele retorna os erros Para dentro do Variável data Na posição erros E Automaticamente Ele vai ser passado aqui Para view Produtos form Junto com os demais valores Beleza? Ok? Então eu salvo isso aqui E Por fim Eu venho aqui no Produtos form Tá? E aqui em cima Depois dele Exibir a mensagem Ou de sucesso Ou de erro Eu vou criar aqui Uma lista Para poder Exibir As mensagens de erro Tá? Então eu vou colocar Dessa forma Abri a tag No php E vou colocar assim Ó Se Variável erros For diferente De nulo Ou de vazio No caso Ele abre aqui Uma condição Tá? E aí aqui embaixo Eu já vou fechar Com o endif Essa condição E aqui dentro Ele só vai executar Se a variável erros Não tiver vazio Tá? Bom Então se ela não está vazio Eu crio aqui uma lista Eu vou até colocar aqui um TextColor Aliás Só color Color Red Tá? Então as mensagens Vão aparecer Na cor vermelha As mensagens de erro E aí Eu faço um laço Para percorrer A minha variável erros Então vou fazer assim Abro a tag do php E coloco For each Variável erros Yes Erro Cai dentro do laço Já fecho aqui O meu for each Com o comando End for each E aqui dentro Eu crio Uma Um item na lista Esse item Vai ser Exatamente O erro Que foi gerado Tá? Então por que Que essa minha variável Erros Ela é um array Porque eu posso ter Vários erros Porque eu tenho Vários campos E para cada campo Eu posso ter Várias validações Então ele me retorna Um array E aí obviamente Eu preciso percorrer Esse array Printá-lo Aqui dentro Da minha lista Tá? Quando percorrer Todos os erros Ele finaliza O for each E finaliza Aqui a minha condição If Beleza? Salvei aqui A minha view Posso voltar Posso voltar Ao navegador Agora Tá? Vou atualizar Aqui Beleza? Então eu vou tentar Inserir um novo Produto Agora Tá? E vou Deixar aqui Os campos Tudo em branco Tirando a categoria Que vai estar selecionada Eu vou deixar O nome do produto E o valor Sem preencher Tá? Vamos ver o que Que vai acontecer Bom Ele deu o erro Aqui Vamos só voltar No NetBeans Pra ver se eu consigo Identificar esse erro Então aqui tem o for each Ah tá Aqui dentro da lista Eu esqueci de Printar o erro Tem que colocar aqui O comandinho Eco Eco erro E aí agora sim Finaliza o laço Finaliza a condição Salvei Voltando aqui Agora sim Novamente Vou recarregar a página E vou tentar salvar Sem preencher Nenhum dos Dos campos Aqui Tá? Cliquei no inserir Então ele dá a mensagem Aqui ó D Nome produto Field is required E o valor Field is required Também Tá? Então ele tá falando Que o campo Nome produto É obrigatório E o campo valor Também é obrigatório Tá? Aqui no nome do produto Eu vou colocar aqui ó Duas letras A B Tá? E no valor Eu vou colocar também A B Beleza? Vou clicar aqui no inserir E ele vai falar aqui ó O nome do produto É Precisa ter pelo menos Três caracteres Tá? E o campo valor É Só pode conter Números Tá? Então vejam que ele tá Fazendo a validação Do meu produto Tá? Por fim Eu vou tentar cadastrar aqui ó Um notebook Notebook Que eu sei que o notebook É um produto Que eu já tenho cadastrado Tá? Um valor aqui De Dois mil e quinhentos reais Ok? Quando eu clicar no inserir Ele vai dar o erro E vai falar aqui ó O nome do produto Field Tem que conter um valor único Né? Então por que que ele não cadastrou O meu notebook? Porque ele foi lá no banco de dados Viu que já tinha aqui um notebook No campo nome produto E aí eu não posso ter esse nome duplicado Então ele já faz essa validação Também Ok? Bom Um detalhe importante Que vocês estão percebendo aí É que O Codineter Ele vem com as Com as Mensagens Né? Padrão em inglês Tá? E E a gente consegue alterar isso Pra português Então Vou mostrar pra vocês como fazer É só você voltar aqui no seu model Tá? E criar aqui uma nova Propriedade Essa propriedade Vai se chamar É Validation Messages E Da mesma forma Ela vai ser um array E da mesma forma Você vai colocar Qual é a mensagem Que você quer definir Né? Uma mensagem personalizada Que você quer definir Pra cada validação Ok? Então por exemplo Aqui ó Eu vou colocar aqui pro meu campo Nome produto Aí eu crio aqui um outro array Dentro Tá? E aí eu falo aqui ó Quando For para a validação Required Você coloca assim ó O campo É Nome produto É Obrigatório Quando for o erro Min lente Qual a mensagem que ele vai dar? A mensagem que ele vai dar é O campo nome produto É O campo nome produto Tem que ter Mais de Três caracteres Pro is Unique Eu falo que Já existe Um produto Com o nome Informado Tá? Muito bem Aí eu separo aqui Tô falando que o Do valor Então o valor Eu recebi aqui também um array E no caso do valor Eu falo aqui ó Que a mensagem de require dele É O campo Valor É Obrigatório Tá? E aí você define Todas as mensagens Para todas as validações Que você tiver Tá? É só ir colocando dessa forma Um array dentro Do Do outro array Né? Onde cada posição aqui É um nome De um dos atributos Ou de um Dos campos Que você tem dentro Do seu formulário Ok? Eu não vou ficar me estendendo muito Colocando para todos Até mesmo para o vídeo Não ficar muito extenso Mas Salvei Tá? Já defini aqui As minhas mensagens Em português Se eu voltar aqui no É Navegador E tentar inserir novamente Vejam que agora ele coloca O campo nome produto é obrigatório O campo valor é obrigatório Se eu colocar aqui um AB Ele fala O campo nome produto tem que ter mais de três caracteres Tá? Se eu colocar um que já existe Notebook Tentar inserir Ele fala Já existe um produto com nome formado O campo valor é obrigatório Tá? Então as mensagens em português Já vão aparecer automaticamente Ok? Bom Só para finalizar Vou cadastrar aqui agora Um produto novo É Fone de ouvido Valor Dez reais Categoria informática Cliquei no inserir É O alfanumérico Caracteres Ele está Ele está considerando os espaços Tá? Então eu vou ter que tirar essa validação de lá Vou voltar aqui Tira esse alfanumérico Porque se não eu vou colocar algum produto que tenha espaço Por exemplo Fone Espaço De espaço Ouvido Ele não vai aceitar porque tem um espaço Então não vai ter caracter só alfanumérico Ok? Salvei Agora sim Fone De ouvido Quinze reais Informática Cliquei no inserir Inserido com sucesso E aqui Atualizando Eu tenho o notebook Mouse E agora O fone de ouvido Tá? Então vejam que Através do Codenighter Você consegue criar aí Os seus formulários De cadastro E de atualização E consegue aplicar Validações Para cada um dos campos Que você tiver No seu formulário E que precisa ir para a sua tabela De forma bem tranquila Bem simples Bem fácil As regras já vêm todas prontas É só você utilizar Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo O link para a documentação Oficial do Codenighter Para você ver Todos os métodos De validação Que tem disponível Para você poder Utilizar aí Ok? Deixa aí o seu joinha Nesse vídeo E nos vemos Na próxima videoaula Até mais